O líder judaico lembrou durante a entrevista com a agência France Press que o Santo Padre concedeu a milhares de judeus certificados de batismo e conversão. Documentos que durante o nazismo podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Tenenbaum também ressaltou o pioneirismo de João XXIII, que no domingo vai se tornar santo ao lado de João Paulo II no Vaticano. Ele foi o primeiro papa a abordar a questão da morte de Jesus de um jeito bem claro, uma questão delicada entre judeus e católicos. Em minha opinião, com absoluta certeza, nunca houve um papa melhor para os judeus em toda a história do que João XXIII. Isso está muito claro. A Fundação Raul Wallenberg é uma organização internacional que promove os valores de solidariedade e coragem das pessoas que se empenharam contra o holocausto.